Música A prática de estadez é a disciplina, né? Essa vontade de estar constantemente buscando conhecimento. Quanto melhor o enxadrista, maior a capacidade dele de analisar situações futuras. Será que se eu jogar mais xadrez, eu começo a ter uma análise mais crítica da situação? Em xadrez, foi um presente que a gente ganhou, eu e meu irmão, né? A gente ganhamos os pais, né? A gente começou a aprender os movimentos iniciais, né? Gostei do jogo e fui tentando aperfeiçoar, né? Apareceu a oportunidade através dos jogos do SESI, né? O Correios estava participando dos jogos e que tinha modalidade de xadrez. Os Correios, eu acredito que tendem a cada vez mais estimular a prática esportiva. Toda vez que o Newton vai participar de algum campeonato, eu acho que até ele mesmo já vai como representante da empresa. O Newton já foi campeão de xadrez aqui, conosco na regional, pelo menos oito vezes, né? O torneio do SESI, seja estadual ou regional. Então, ganhar desde 98, com participação na etapa nacional também e internacional dos jogos do SESI. A gente fica, e aí, Newton, ganhou? A gente fica naquela expectativa, parece que a gente torce junto com o Newton, né? Então, para nós, sempre é um fator, digamos, de agregação, fortalecimento e também de representação. Porque essa pessoa do esporte também se promove, não só se promove, como também promove a própria instituição. A gente se sente muito orgulhoso quanto a isso, né? É interessante, né? Que eu gostar de xadrez e cair na área de planejamento. Porque são, trabalham basicamente com estratégias, né? E táticas, né? Eu digo sempre, e até brinco com ele, que eu digo que o xadrez o ajuda muito para esse tipo de trabalho. O xadrez desenvolve muita análise, análise de opções, de variáveis, né? E você acaba integrando isso aí no seu ambiente de trabalho, né? Sempre que você tem um tremendo problema para solucionar, você discute com o Newton. Que grau que você quer a resposta? Se é muito rápido, é muito rápido ele te dar a resposta. Newton, não vai dar. Não vai dar. Como é que a gente vai produzir um relatório unificado se cada um tem uma linguagem diferente? As informações não batem, não vai dar. Vai dar. Vai dar sim. Mas, James, você só me dá um tempinho, só um tempinho para eu estudar isso aqui? Só um tempinho? Essa facilidade que ele tem de buscar informações, por exemplo, na internet e na intranet, favorece muito essa solução rápida, né? Bom dia, Nil. Mas, James, vem aqui um pouquinho. Eu acho que eu consegui, ó, resolver todo o nosso problema. Dá uma olhadinha aqui. Perfeito, Newton. Aqui, ó. Agora todo mundo vai poder falar o mesmo tipo de linguagem, utilizando o mesmo tipo de informação. E o que é melhor, ficou muito fácil. Como é que você pensou nisso? Foi com... Já sei. Raciocínio de enxadrista. Isso. Analisei todas as possibilidades e todas as variáveis para achar a melhor solução. Tô vendo que eu vou ter que praticar muito esse meu xadrez, hein? Vai mesmo. Vai mesmo. Acabou sendo modelo para a empresa como um todo, em função da praticidade, da facilidade. O xadrez tem uma máxima que você aprende mais com a derrota, né? Jogar uma partida de nove horas de jogo. No final, ainda acabei perdendo. Isso aí marcou também, né? Depois de nove horas, ainda teve esse sabor aí de perder a partida. Sempre encara os desafios com naturalidade e, eventualmente, um revés ou outro que ocorre, ele também encara com naturalidade. Estava jogando três jogadores e nessa partida eu perdi e não gostei da fórmula de ter perdido, né? Então, isso aí foi um motivo de eu ter lançado esse desafio para eu desenvolver nessa modalidade de jogo e suplantar esse adversário, né? E eu consegui. Uma derrota te obriga a rever os seus pontos fracos e o que você deixou de fazer, né? Para melhorar o seu jogo, né? Ele está sempre estudando o concorrente, né? Com quem ele vai enfrentar, né? E isso, na empresa, a gente tem essa prática, né? Conhecimento no xadrez do adversário, no planejamento, conhecimento dos ambientes, conhecimento dos concorrentes. O Newton hoje é uma das pessoas mais requisitadas da empresa, especialmente na nossa regional, né? Para colaborar em informações, auxiliar os colegas em situações mais complicadas. Como se fosse um consultor, porque eu tenho alguma dúvida, eu tenho, ah, Newton, o que você acha? Eu vou no Newton e ele me ajuda. Todo mundo aqui na regional conhece o Newton e sabe que, se precisar do Newton, pode vir até ele, de que ele é uma pessoa extremamente fácil de lidar e está disposta sempre a ajudar. O esporte, para o Newton, foi muito importante nesse sentido. É até uma passagem interessante. Adolescente aí, de 12, 13 anos, né? Que era bastante, assim, disperso. Essas crianças bastante ativas, né? Essa musiquinha é boa, viu? Mas, você não quer aprender a jogar xadrez, não? Acho que você vai gostar. Xadrez? Quando é careta, de velho? Sei que pensa. Xadrez é um jogo, assim, que pode te ajudar muito. É um jogo de estratégia. Sabe, vai deixar você muito mais esperto. Quer apostar? Aposto já até no plano. Ah, vamos lá, então. Cheque, mate. Bora outro? Bora. As vantagens dele melhorar a concentração, melhorar a disciplina, né? A gente fica satisfeito, né? De ter ajudado. Ele passa isso para a gente, essa vontade de, ai, vamos jogar xadrez. Tanto é que tem várias pessoas já hoje na empresa jogando xadrez e eu acho que isso vem do incentivo, mesmo que não direto, mas indireto, das atitudes, da forma que o Newton é aqui na empresa. O esporte é o agente socializador por excelência, porque ele agrupa, porque ele congrega, porque mesmo o esporte individual, ele traz valores de grupo. Então o indivíduo passa a fazer parte de uma comunidade, ele defende valores comuns, ele respeita os adversários por outro lado. Então tudo isso levado para o trabalho é importantíssimo. A gente abraça o esporte como uma filosofia de vida, é uma forma de você estar se completando na sociedade, né? Um fator motivador, né? De boas amizades e, além de tudo, a própria saúde do próprio ser humano. A pessoa feliz no trabalho, feliz no contexto em que ela praticamente vive um terço da vida dela, ela tende a produzir muito mais. Então o esporte, ele auxilia muito nesse sentido. Tanto a empresa como o empregado crescem juntos nessa relação. Tanto a empresa como o empregado crescem juntos. Tanto a empresa como o empregado crescem juntos. Obrigado.